Música Boa noite, o grande português cuja vida e obra evocaremos hoje é Fernando Pessoa um dos nossos maiores poetas, para muitos certamente o maior Fernando Pessoa ficou por Lisboa apenas por um mero incidente burocrático, como veremos tendo tido o inglês como língua matriz já que passou na África do Sul por razões familiares, a infância e a adolescência o seu sonho era obter uma bolsa de estudo que lhe permitisse prosseguir os estudos em Oxford ou em Cambridge no Reino Unido uma bolsa que para o estudante brilhante que Fernando Pessoa era deveria ser fácil de obter, mas não foi e regressado a Portugal aos 17 anos, por cá ficou para escrever como ninguém sobre a tragédia da existência, a incerteza da vida e da morte os sonhos, as ilusões e as desilusões por isso todos nós nos identificamos com alguma parte da sua vasta obra em Lisboa errou de casa em casa, de escritório em escritório desiludido com o ensino superior, será um obscuro técnico comercial depois de falhados vários pequenos negócios e curtas incursões por outras profissões, até mesmo de publicitário e apesar do seu imenso talento, não é reconhecido senão pelos seus pares já que em vida, não consegue publicar senão um livro, a mensagem da imensa obra dividida pela múltipla identidade dos vários heterónimos ainda hoje restam alguns inéditos, mas o mundo reconheceu há muito um dos grandes poetas do século XX, traduzido em 37 línguas tantos quantos os anos que viveu será a jornalista e escritora Clara Ferreira Alves a defensora deste grande português num documentário que tem um guião base de Cristina Ferreira Gomes produção de Beatriz Armela e realização de Ricardo Rezende Estamos em 1905 Fernando Pessoa tem 17 anos viaja sozinho a bordo do Herzog vapor alemão que o afastará para sempre de África e do sonho de estudar numa universidade inglesa aluno brilhante jovem Pessoa não conseguir a ganhar a bolsa para estudar em Inglaterra apesar de ter tido a melhor nota da candidatura para continuar os estudos vê-se forçada a deixar a família e regressar a Portugal nesse tempo as viagens por mar as viagens de barco demoravam dias meses Durban, na costa do Índico na ponta de África é banhada pelas mesmas águas que o Gama atravessou com as suas naus demandando a Índia para Fernando Pessoa a viagem de barco para Lisboa deve ter sido uma longa viagem de desalento e nunca mais viajou em Lisboa começa uma outra viagem uma viagem interior uma viagem de criação Fernando Pessoa sozinho em Lisboa a cidade onde sempre andou de casa em casa de escritório em escritório entre cafés e tabernas entre amigos e família sempre solitário 30 anos foi quando este empregado de escritório precisou para fundar uma obra que é praticamente uma cosmologia falo de uma viagem cósmica Fernando Pessoa parte das estreitas ruas da Baixa para o universo e conquista-o foi o fundador de uma língua portuguesa moderna junto com Cesário Verde que admirava trabalhou o ritmo das palavras e das frases trouxe para a literatura a sonoridade do dia a dia soube descrever a tragédia da existência a incerteza da vida e da morte os sonhos as ambições as ilusões e as desilusões as contradições as falhas dos nossos diversos egos da nossa múltipla identidade apaixonamos-nos por Fernando Pessoa porque ele transforma a sua vida e o seu cotidiano o seu pensamento e a sua viagem intelectual numa experiência universal que todos partilhamos não sou nada nunca serei nada não posso querer ser nada à parte isso tenho em mim todos os sonhos do mundo este é o início do poema Tabacaria um dos grandes poemas da história da humanidade o seu autor Álvaro de Campos o famoso heterónimo porque Pessoa foi o escritor dos heterónimos dos pseudónimos dos nomes das múltiplas personagens e em nome delas escreveu uma obra sem par Pessoa inventou muitas pessoas que sei eu do que serei eu que não sei o que sou ser o que penso mas penso ser tanta coisa e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos a capacidade e a necessidade de inventar personagens remonta à infância com apenas 6 anos de idade faz nascer a primeira de todas elas chevalier de par em francês a língua que ele falava com a mãe chevalier de par talvez cavaleiro de coisa nenhuma doutor Pancracio jornalista de A Palavra e de O Palavra pontista poeta e xeradista é preciso dizer que tanto O Palavra como A Palavra foram dois jornais inteiramente escritos e fundados evidentemente por Fernando Pessoa na adolescência e por volta dos 14 anos de idade doutor Gaudencio Nabos diretor de O Parrador na terceira série Adolf Mosco José Rasteiro doutor Caloiro professor Trochi autor de um ensaio humorístico de conselhos aos jovens poetas Charles Robert Anon poeta, filósofo e contista este Anon vem de Anonymous Alexandre Serge poeta e contista Charles James Serge produtor e ensaísta e irmão de Alexandre temos depois R. Prósit Gabriel Kinn Jean-Saude Meliouré poeta e ensaísta em francês Ibis animal e personagem da infância que acompanhará a pessoa até ao fim da vida Rafael Baldaia Vicente Guedes António Gomes licenciado em filosofia pela Universidade dos Inúteis Miguel Otto António Mora barão de Teive prosador autor de educação do estoico uma mulher Maria José escreve e assina a carta da corpunda para o serralheiro Frederico Reis ensaísta irmão o primo Ricardo Reis Thomas Cross inglês dependor épico ou cultista divulgador da cultura portuguesa hoje em dia Fernando Pessoa é reconhecido amado e até venerado como um dos nomes maiores da literatura um dos maiores escritores do mundo mas afinal como é que um modesto pacato e discreto empregado escritório se transforma num género 13 de junho de 1888 Lisboa está em festa é dia de Santo António o santo padroeiro da cidade neste quarto andar em frente ao teatro de São Carlos há outros motivos para festejar Maria Madalena Pinheiro Nogueira está em trabalho de parto e às 15 horas e 20 minutos nasce Fernando António Nogueira Pessoa por ironia Fernando toma o nome do seu santo Fernando António o santo padroeiro da cidade que será a sua única casa ou como diria Bernardo Soares o seu lar ao sino da minha aldeia do lente na tarde calma cada tua badalada te soa dentro da minha alma e é tão lento o teu soar tão como triste da vida que já a primeira pancada tem o som de repetida por mais que me estejas perto quando passo sempre errante és para mim como um sonho soas-me na alma distante a cada pancada tua vibrante no céu aberto sinto mais longe o passado sinta saudade mais perto o pai de Fernando Pessoa de Ascendência Algarvia era um funcionário público do Ministério da Justiça Joaquim de Araújo se abre a pessoa escrevia crítica musical no Diário de Notícias e era presença assídua de São Carlos mesmo em frente da casa a mãe a suriana da Ilha Terceira era uma mulher bastante culta Maria Madalena dominava as línguas inglesa e francesa tocava piano escrevia versos e foi ela quem muito cedo ensinou o poeta a ler e a escrever A infância de Fernando Pessoa é abalada por acontecimentos trágicos um mês depois de fazer cinco anos o pai morre-lhe vítima de tuberculose seis meses depois morre o irmão Jorge com apenas um ano de idade Maria Madalena vê-se obrigada a vender parte do património e a mudar-se com a família para um andar mais pequeno para Fernando Pessoa esta será a primeira de várias mudanças de casa em casa o jovem passa a viver com a mãe e com a avó Dionísia que sofre de perturbações mentais durante toda a vida o escritor teve medo de herdar a loucura desta avó os meus pensamentos são em alguns momentos de tal natureza que me sinto a enlouquecer o que a sua profundidade significa não sei nem tenho coragem para saber fico louco só de pensar neles Fernando Pessoa não viverá nesta casa muito tempo um acontecimento muda radicalmente a vida da criança um ano após a morte do marido Maria Madalena enamora-se de João Miguel Rosa oficial da Marinha que meses depois viaja para Moçambique onde fica a trabalhar o receio da eventual partida da mãe deve ter levado Fernando com apenas 7 anos a tentar comover a mãe com o seu talento é o primeiro verso conhecido escrito por Fernando Pessoa à minha querida mamã acho que é que é em Portugal nas terras onde eu nasci por muito gosto delas ainda gosto mais de ti a criança compara o amor à mãe com o amor à pátria a uma nação um país uma devoção que nele durará uma vida Deus quer o homem sonha a obra nasce-se Deus quis que a terra fosse toda uma que o mar unisse já não separasse sagrou-te e foste desvendando a espuma e a orla branca foi de ilha em continente clareou correndo até ao fim do mundo e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo quem te sagrou criou-te português do mar e nós em ti nos deu sinal cumpriu-se o mar e o império se desfez senhor falta cumprir-se Portugal em 1896 Maria Madalena embarca rumo a Durban na altura uma colónia britânica o Natal hoje África do Sul e é no Natal que o comandante João Miguel Rosa com quem casa por procuração é cónsul de Portugal com Maria Madalena viaja o único filho Fernando Pessoa vai viver com a mãe o padrasto e os irmãos que sucessivamente irão nascer ao todo serão cinco dos quais sobreviverão apenas três imaginemos Fernando Pessoa numa colónia em África com um modelo pioneiro de sociedade e um modo de vida muito diferente do de Lisboa imagine-se a capacidade de adaptação a uma nova língua a uma nova vida social e familiar apesar do ambiente feliz de participar em brincadeiras com os irmãos não consta que tivesse feito grandes amizades com os colegas da escola e de certo detesta as atividades desportivas prefere ficar a ler a escrever e a sonhar é um jovem concentrado nos estudos e na descoberta da literatura inglesa Shakespeare Byron Keats Dickens Carlyle Milton O seu mundo são os livros Fernando Pessoa escreve muito escreve sempre é nesta época que surgem os primeiros heterónimos Charles Robert Anon e Alexander Search com quem chega a corresponder-se sempre em inglês e que deixa quase 200 poemas e vários textos em prosa para Alexander Search Pessoa chega a fazer cartões de apresentação concluída a instrução primária num colégio de freiras irlandesas destaca-se na Durban High School como um dos melhores alunos faz 4 anos letivos em pouco mais de 2 anos entretanto frequenta uma escola comercial onde certamente aprende aquela que virá a ser a sua única profissão no exame de admissão à Universidade do Cabo entre quase 900 candidatos ganha o prémio Rainha Vitória para o melhor ensaio inglês Fernando Pessoa tem apenas 15 anos esta universidade Cape Hope Cabo da Boa Esperança o nosso histórico e bem conhecido Cabo das Tormentas não tinha verdadeiros alunos nem verdadeiros cursos fazia exames e passava certificados a meta de Fernando Pessoa era candidatar-se depois da sua educação inglesa a uma das grandes universidades inglesas Cambridge ou Oxford e para isso precisava de uma bolsa apesar de obter a melhor nota da candidatura a bolsa é-lhe negada e porquê? por causa de uma regra burocrática Pessoa não tinha frequentado nos últimos 4 anos uma escola inglesa apesar de viver na colónia inglesa do Natal Pessoa tinha interrompido os estudos na Durban High School para regressar a Lisboa com a família durante um ano e depois do regresso a Durban Pessoa ingressara na Commercial School por esta razão Pessoa não foi para a Inglaterra mas é irresistível pensarmos o que teria acontecido se tivesse ido se tivesse ido para Cambridge ou para Oxford provavelmente Pessoa seria hoje um dos fundadores do canon modernista inglês ou anglo-saxónico a parte de T.S. Eliot e Ezra Pound estiver em Portugal em visita à família e foi este simples facto que nos trouxe o jovem Fernando Pessoa de volta Fernando Pessoa desembarca em Lisboa para não mais sair de Portugal e raramente sair da sua cidade Lisboa tem o que precisa tem o Tejo e tem tudo e Pessoa torna-se definitivamente português durante os primeiros tempos em Lisboa frequenta o curso superior de letras e desiste passados dois anos sem qualquer aproveitamento o ensino não estava à altura de um Fernando Pessoa habituado a desafios maiores e a uma aprendizagem mais rigorosa e menos provinciana tenta compensar a desilusão com a leitura de filósofos gregos alemães a leitura de psicologia teologia história literatura francesa uma característica quase mortal ao interesse por vários assuntos faz diários de leituras onde registra as obras lidas escreve claro escreve sempre mas estes primeiros anos em Lisboa são ainda descritas em inglês e em francês raramente em português como é natural dá a ter passado uma adolescência a refletir a raciocinar e a criar em inglês a língua que foi durante anos a sua matriz falhada a universidade o jovem Pessoa tem de encontrar meios de subsistência a tipografia que abre com algum dinheiro herdado da avó de Inísia é um fracasso a empresa não chega a durar um ano os negócios não são o forte de Fernando Pessoa ideias não lhe faltavam mas a prioridade é a escrita a obra tornar-se um escritor reconhecido tornar-se o maior escritor começa então a trabalhar como correspondente estrangeiro empregado de escritório a redigir e a traduzir cartas comerciais em inglês e francês e esta é a sua profissão a designação mais própria será tradutor a mais exata a de correspondente estrangeiro em casas comerciais o ser poeta e escritor não constitui profissão mas vocação rua dos douradores como no poema muito deve ter Fernando Pessoa caminhado e sonhado por estas ruas da baixa onde trabalhou durante a sua vida profissional em mais de 20 empresas quase sempre em regime livre porque ele escolheu os trabalhos e os empregos que não lhe ocupassem os dias inteiros precisava de tempo tempo para escrever o último patrão Moitinho de Almeida patrão e amigo deixava-o utilizar o escritório como oficina de escrita e Pessoa parece que gostava de escrever de pé e durante a noite eis a rotina a rotina diária de Pessoa trabalhar como empregado comercial durante alguns dias da semana e à noite escrever sem parar como se uma urgência se tratasse uma questão de vida ou de morte uma questão de sobrevivência sem escrever Pessoa Pessoa panfletos de folhas de folhas manuscritas e tatilografadas guardadas dentro da célebre arca que carrega consigo sempre que deixa uma casa ou um quarto alugado e não foram poucas as vezes que mudou de casa é um nómado urbano em constante viagem na sua cidade Pessoa viveu em mais de 20 casas e quartos alugados sozinho ou com familiares Criam-me casado fútil cotidiano e tributável Criam-me o contrário disto o contrário de qualquer coisa se eu fosse outra pessoa fazia-lhes a todos a vontade assim como sou tenham paciência vão para o diabo sem mim ou deixem-me ir sozinho para o diabo para que devemos de ir junto não me peguem no braço não gosto que me peguem no braço quero ser sozinho já disse que sou sozinho ah que maçada a crerem que eu seja de companhia Fernando Pessoa precisa do isolamento para escrever quer estar só mas não vive de facto sozinho é um solitário acompanhado mantém relações estreitas com a família as tias os irmãos tem amigos vários amigos com quem troca intensa correspondência com quem se encontra quase todos os dias nas tertúlias dos cafés desses cafés o Martinho da Arcada e a Brasileira do Chiado são sobreviventes únicos a Baixa o Chiado o Circuito Diário de Fernando Pessoa o mundo que ele gosta que ele precisa para viver Pessoa o Homem de Lisboa afinal a melhor maneira de viajar é sentir sentir tudo de todas as maneiras sentir tudo excessivamente porque todas as coisas são em verdade excessivas a estreia literária tem a data de 1912 com a publicação de dois ensaios sobre a nova poesia portuguesa na revista Águia dirigida pelo escritor Teixeira de Pasquais no primeiro artigo Pessoa anuncia a chegada de um grande poeta estará a abrir caminho para si mesmo a grande aventura do movimento modernista português nasce no Chiado e no Café das Tertúlias a Brasileira e nasce com uma revista a Orfeu é nesta revista que Fernando Pessoa publica alguns dos seus poemas mais importantes e no primeiro número colaboram Almada Negreiros e Mário de Sá Carneiro Fernando Pessoa publica a peça O Marinheiro e lança o heterónimo Álvaro de Campos que assina os poemas Ode Triunfal e O Piário a revista causa enorme escândalo os jornais e meios literários da época levantam-se contra os novos artistas no meio dos conflitos do novo os modernos portugueses instalam-se a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo escrevo arranjando os dentes fera para a beleza disto para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos ó rodas ó engrenagens eterno forte espasmo repetido dos maquinóis em fúria em fúria fora e dentro de mim por todos os meus nervos dissecados fora por todas as papilas fora de tudo com o que eu sinto tenho os lábios secos ó grandes ruídos modernos de vos ouvir demasiadamente de perto e arde-me a cabeça e arde-me a cabeça de vos querer cantar com o sucesso de expressão de todas as minhas sensações com o sucesso contemporâneo de vós ó máquinas o segundo número da revista orfeu lançado três meses mais tarde Fernando Pessoa é já o diretor ao lado do seu grande amigo Mário de Sá Carneiro colaboram agora Santa Rita Pintor e António Ferro e reaparece o engenheiro naval Álvaro de Campos que assina os poemas Chuva Oblíqua e Ode Marítima Ah, todo o cais é uma saudade de pedra e quando o navio larga do cais e se repara de repente que se abriu um espaço entre o cais e o navio vem-me não sei porquê uma angústia recente uma névoa de sentimentos de tristeza que brilha ao sol das minhas angústias relevadas como uma primeira janela onde a madrugada bate e me envolve como uma recordação de uma outra pessoa que fosse misteriosamente minha Fernando Pessoa é o grande escritor da modernidade paulismo interseccionismo sensacionismo são correntes literárias que ele mesmo inventa e é não esqueçamos um caso único na literatura mundial o inventor dos heterónimos essa galáxia de nomes de personagens de egos todos eles diferentes e todos eles distintos do seu criador Álvaro de Campos Alberto Queiro e Ricardo Reis os heterónimos mais importantes são juntamente com o seu autor Fernando Pessoa poetas maiores da língua portuguesa aparecem todos em 1914 um ano de intensa atividade literária tem apenas 26 anos e para cada um dos heterónimos escreve uma biografia e a cada um atribui estilos de escrita diversos Ricardo Reis é o poeta pagão neoclássico influenciado pelo poeta latino Horácio nasce em junho de 1887 médico monárquico se desilar-se no Brasil após a instauração da república em Portugal para ser grande ser inteiro nada teu exagera ou exclui ser todo em cada coisa põe-me quanto és no mínimo que fazes assim em cada lago a lua toda brilha porque alta vive Álvaro de Campos engenheiro naval algarvio homossexual é o futurista viaja pelo oriente vive a Inglaterra e regressa a Portugal é o único heterónimo que evolui em várias correntes literárias mas é também dos heterónimos de Fernando Pessoa um dos mais lidos e amados talvez por ser o especialista do patos da dor de uma certa fragilidade sentimental Olha Daisy quando eu morrer tu has de dizer aos meus amigos aí de Londres que embora não o sintas tu escondes a grande dor da minha morte Alberto Queiro é o mestre de todos eles o poeta clássico e o cantor da natureza um homem do campo aparentemente simples o guardador de rebanhos nasce em 1889 e nunca sai de Portugal é o homem de uma certa mediania dourada de que falavam os clássicos mas ele é também um Fernando Pessoa cansado de pensar Olá guardador de rebanhos aí à beira da estrada que te diz o vento que passa que é vento e que passa e que já passou antes e que passará depois e a ti o que te diz mas é de Bernardo Soares o seu ajudante de guarda-livros o seu semi-haterónimo que este Fernando Pessoa se sente mais próximo Bernardo Soares é um pessoa íntimo mortal magoado imortalmente magoado amar-me é ter pena de mim um dia lá para o fim do futuro alguém escreverá sobre mim um poema e talvez só então eu comece a reinar no meu reino aplaudido e admirado pelos amigos pela geração modernista mas não reconhecido pelo público Fernando Pessoa continua a ser o anónimo empregado de escritório de quem poucos inclusive os amigos conhecem a vida íntima apesar de um certo bom humor de uma ironia que vira contra si é um homem temperamente instável confronta-se com crises depressivas periódicas que afetam a criatividade a maneira de conviver com o mundo sente terrivelmente a perda do grande amigo Mário de Sá Carneiro que se suicida em Paris recente-se por diversas ocasiões da partida de familiares na verdade não suporta sentir-se sozinho por imposição prefere escolher quando quer estar só continua a ter uma vida social regular tanto em cafés como em reuniões com amigos fuma e bebe bastante como ele mesmo confessa quando o último patrão Moitinho de Almeida lhe diz ó Fernando você bebe como uma esponja ele responde com graça não bebe como uma esponja bebe como armazém de esponjas com um anexo ao lado concentrado na escrita parece sacrificar a vida pessoal e sentimental em nome da criação de uma obra a única relação amorosa conhecida é com Ofélia Ofélia Queiroz tem 31 anos quando a conhece num escritório em que ambos trabalham Ofélia tem apenas 19 anos o primeiro período de namoro é breve 8 meses Fernando Pessoa rompe com Ofélia após uma das muitas crises de tristeza o meu destino pertence a outra lei de cuja existência Ofélia nem sabe e está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam não é necessário que compreenda isto basta que me conserve com carinho na sua lembrança como eu inalteravelmente a conservarei na minha Fernando Passados 9 anos retomam um namoro tudo recomeça a pretexto da célebre fotografia que surpreende o poeta a beber Fernando Pessoa exibe o seu sentido de humor ao enviar a foto a Ofélia com a frase em flagrante de litro incapaz de amar Ofélia e de imaginar-se casado terminou o namoro passados 4 meses e da relação platónica com a pobre Ofélia como a de Hamlet ficam para a história as conhecidas cartas de amor definidas por Álvaro de Campos como ridículas num poema escrito 9 dias antes da morte todas as cartas de amor são ridículas não seriam cartas de amor se não fossem ridículas também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras ridículas as cartas de amor se há amor têm de ser ridículas mas afinal só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas como qualquer ser humano a sexualidade de Fernando Pessoa preocupava-o e deve tê-lo atormentado na escrita mediúnica e automática e nas sessões de espiritismo durante as quais tentava contactar com os espíritos deve ter procurado respostas e entre elas a resposta para a sua incapacidade de se relacionar sexualmente com as mulheres não parece em todo o caso ter feito um grande esforço para concretizar uma aproximação física ao sexo oposto toda a questão da sexualidade é em Fernando Pessoa ambígua não sabemos se Fernando Pessoa falhou na sua vida amorosa ou se quis não vivê-la de forma intencional deve ter tido desejo sexual e deve tê-lo reprimido e esse foi o seu tormento se é certo que na juventude escreveu poemas de forte carga erótica e homossexual na tradição clássica também é certo que nos deixou outros onde o objeto do sentimento da paixão do amor é uma mulher nos negócios as tentativas de ter êxito falham sempre com 29 anos abre juntamente com dois sócios um escritório de comissões mas a empresa não consegue sobreviver tenta ser intermediário na compra e venda de terrenos mineiros em Portugal e na comercialização de tabaco registra a patente de um anuário comercial que nunca conseguirá viabilizar e pensa até em estabelecer-se como astrólogo é o homem de muitas ideias e muitos projetos chega a escrever para publicidade é sua a selva frase primeiro estranha-se depois entranha-se destinada a servir de slogan ao lançamento da Coca-Cola em Portugal em 1921 funda a Olisipo para a qual projeta planos ambiciosos promoção da cultura e dos negócios portugueses no estrangeiro a empresa acaba por funcionar sobretudo como editora e é com a Olisipo que Fernando Pessoa edita alguns dos seus poemas ingleses e obras de amigos obras que causam escândalo e são apreendidas entre essas obras as canções de um poeta que Pessoa admira António Boto se é certo que ele ganhava acima da média também é certo que o dinheiro não lhe sobrava passava o tempo a pedir dinheiro emprestado à família aos amigos e a pedir adiantado nas casas onde trabalhava a verdade é que gostava de se vestir bem como um cavalheiro britânico e gostava de comprar bons livros muitos deles encomendados no estrangeiro as contas acumulavam-se contas de alfaiate contas das boas lojas de Lisboa e pensa-se que para pagar essas contas terá mesmo vendido alguns dos livros da sua biblioteca olhe lá a este propósito e se o pedir me incomodar tenha-o como não feito você podia emprestar-me 20 mil reis eu não sei quando lhe os poderei devolver e de mais a mais já lhe devo aqueles 5 que você uma vez me emprestou na avenida mas se lhe peço isto meu caro é que estou absolutamente abu de ressurso literalmente naufragado meu caro amigo em 1920 acabam as andanças de casa em casa pessoa tem 32 anos quando a mãe regressa a Portugal com os seus três meios irmãos Maria Madalena está viúva adoentada por causa de um acidente vascular cerebral e vem morar com o filho e neste primeiro andar pessoa viverá os últimos 15 anos da sua vida este foi o último quarto do escritor e nele leu e escreveu nos objetos pessoais não resta muita coisa a máquina de escrever e o mais importante de tudo a sua biblioteca pessoal os seus livros um conjunto de obras a maioria escrita em inglês que mostram que Fernando Pessoa se interessou por tudo ou quase tudo de Shakespeare ao romance policial de Homero ao xadrez filosofia teologia história literatura teatro religião tudo isso está nos livros de Fernando Pessoa não deixa de ser curioso encontrarmos várias obras dedicadas a temas como a astrologia o ocultismo o misticismo a magia e o espiritismo o esoterismo fascinava-o sabe-se que estudava algumas das organizações secretas como a maçonaria e os Rosa Cruz no final da vida Fernando Pessoa considera-se um cristão agnóstico fiel à tradição secreta do cristianismo a astrologia é uma atividade que pratica durante toda a vida faz incontáveis previsões astrológicas e horóscopos detalhados para si para os heterónimos familiares amigos e para figuras históricas que admira a paixão de Fernando Pessoa pelas ciências ocultas torna-o protagonista de um caso insólito Pessoa escreveu Alistair Crowley famoso mago inglês especialista em magia negra denunciando um erro no horóscopo dele curioso para conhecer a personalidade portuguesa tão entendida em astrologia Crowley viaja até Lisboa com a namorada alemã em 1930 o poeta recebe a visita do conhecido esotérico que ao que consta também era perito em charlatanice nada disso preocupa a pessoa que acaba cúmplice de uma encenação do suicídio de Crowley na boca do inferno nos arredores de Lisboa o nome e as características dramáticas do local escolhido não poderiam ser mais subjetivos boca do inferno até hoje não se sabe o que aconteceu realmente sabe-se apenas que Augusto Ferreira Gomes jornalista amigo pessoal de pessoa encontra na boca do inferno uma nota despedida de Crowley e uma cigarreira o fato é que o suposto suicídio de Alistair Crowley foi notícia nos jornais e pessoa chegou a prestar falso testemunho da falsa encenação participaram o poeta e também seu amigo jornalista Fernando Pessoa deve ter-se divertido Crowley de facto nunca se suicidou e saiu logo a seguir de Portugal Fernando Pessoa um quase desconhecido é descoberto pelos presencistas que o consideram à época o maior escritor portuguesivo José Régio escreve um ensaio crítico sobre a obra João Gaspar Simões publica anos mais tarde a sua primeira biografia o escritor colabora de forma quase constante com a presença a revista onde surgem alguns dos seus poemas mais importantes é na revista Atena de que ele mesmo é fundador que surgem em público pela primeira vez Alberto Caeiro e Ricardo Reis Pessoa continua a escrever e a escrever muito e a tentar editar em livro mas a publicação em revistas é o único meio de divulgação da obra falhado é o sonho de editar em Inglaterra nenhum editor inglês se interessará em vida pelos seus escritos Fernando Pessoa só consegue publicar um livro em Portugal e em português um ano antes da morte mensagem é editado para concorrer ao prémio Anter de Quental do Secretariado de Propaganda Nacional desfiado por António Ferro antigo colaborador da revista Orfeu o livro alcança o prémio da segunda categoria na mensagem Fernando Pessoa entra pelo patriotismo exacerbado exalta a grandeza portuguesa naquilo que ele mesmo chama de nacionalismo místico o sonho da mensagem poema épico é o sonho do quinto império português no qual Portugal seria uma espécie de farol do mundo dominando-o pela cultura e pela língua portuguesa vibra clarim a todos chama vibra e tu mesmo vós a arder o Portugal de Deus proclama com o fazer pessoa conhecia o seu engenho e a sua arte sabia o que era e o que ambicionava ser o grande ser o maior poeta português aquele que espalhasse o gênio Lusíada por toda a parte Fernando Pessoa mete-se com Luís Vaz de Camões o seu rival a quatro séculos de distância Fernando Pessoa é um homem diferente diferente na aparência e diferente no pensamento são os tempos em que se confronta com a dura realidade de não conseguir publicar em livro e de não ter o reconhecimento público que merece como escritor cria o seu último metrónimo o Barão de Teve ao qual traça um destino trágico o suicídio o Barão mata-se por não conseguir terminar as obras e por não conseguir concretizar o amor como diria Álvaro de Campos só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas no último ano Fernando Pessoa é um homem desiludido a morte da mãe deixaram o mais só a irmã com quem vivia mudara-se para Évora e daí para São João do Estoril perto de Lisboa o escritor visita a família frequentes vezes como fizera durante toda a vida naquele que se acredita ser o seu último poema em português escreve dai-me mais vinho porque a vida não é nada é internado no hospital de São Luís dos Franceses depois de ter sido encontrado em casa com fortes toros abdominais e com febre no dia seguinte escreve as últimas palavras em inglês a língua que lhe deu a versatilidade de raciocínio o conhecimento a capacidade de inventar um novo ritmo para as palavras na poesia morre sozinho no dia 30 de novembro de 1935 aos 47 anos de idade I know not what tomorrow will bring é enterrado no cemitério dos prazeres mas 100 anos depois do seu nascimento já Portugal percebera qual o verdadeiro lugar de Fernando Pessoa aqui no mosteiro dos Jerónimos na companhia de Luís de Camões e Vasco da Gama tão jovem que jovem era agora que idade tem filho único a meia dera um nome e um antidera o menino da sua mãe caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve dera-lhe a mãe está inteira e boa a cigarreira ele é que já não serve de outra algibeira alada ponta a roçar o solo a brancura embainhada de um lenço deu-lhe a criada velha que o trouxe ao colo lá longe em casa há a prece que volte cedo e bem malhas que o império tece jaz morto e apodrece o menino da sua mãe aqui jaz o menino de sua mãe no mais ilustre panteão de Portugal o mosteiro dos Jerónimos a criança tristonha de Durban o adolescente inquieto regressado a Lisboa o empregado de escritório das ruas da baixa quando morre Fernando Pessoa deixa quase toda a obra por publicar na arca estão cerca de 25 mil papéis numa desordem imensa e desses papéis alguns ainda continuam inéditos da obra entretanto publicada 37 línguas a traduzem e milhões de pessoas a leem o sonho de Fernando Pessoa realizou-se não sou nada nunca serei nada não posso querer ser nada a parte isso tenho em mim todos os sonhos do mundo se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia não há nada mais simples tem só duas datas a da minha nascença e a da minha morte entre uma e outra todos os dias são meus ah que prazer não cumprir um dever ter um livro para ler e não o fazer ler é amassada estudar é nada o rio corre bem ou mal sem edição original e a brisa essa de tão naturalmente matinal como tem tempo não tem pressa livros são papéis pintados com tinta estudar é uma coisa onde está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma quanto melhor é quando há bruma esperar por Dom Sebastião caravanho ou não grande é a poesia a bondade e as danças mas o melhor são as crianças flores música o luar e o sol que peca só quando em vez de criar seca o mais do que isto é Jesus Cristo que não sabia nada de finanças nem consta que tivesse biblioteca se o seu voto vai para Fernando Pessoa marque marque 760 10 2005 de qualquer telefone fixo ou móvel já sabe que por cada número apenas poderá registrar um voto e se quiser aproveitar esta oportunidade para conhecer melhor a obra deste nosso grande e imenso poeta aqui ficam apenas algumas sugestões dos muitos livros que poderá ler de Fernando Pessoa ele mesmo a obra essencial Poesia do Eu numa edição do Circo de Leitores ainda de Fernando Pessoa uma parte da sua vastíssima correspondência numa edição da Assírio e Alvim e também na Assírio e Alvim dois dos seus vários heterónimos de Ricardo Reis um volume de prosa e de Alberto Caeiro sempre na Assírio e Alvim um volume de poesia poderá ler também Álvaro de Campos em várias outras edições Boa noite a todos